Meu nome é Washington, eu gosto de cantar e gosto de compor e vou mandar uma letra para vocês do meu trabalho. Tomara que agrada a vocês. Tchu, 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 tchu. Ontem à noite eu conversei com a lua a respeito de você. No momento em que o silêncio da rua afagava o meu ser. Mas ontem à noite eu conversei com a lua a respeito de você. No momento em que o silêncio da rua afagava o meu ser. E me dizia que eu preciso tanto de você. E que teu corpo quer muito falar com o meu. E que podemos ser felizes. E viver uma vida nova que a gente nunca viveu. E viver uma vida nova que a gente nunca viveu. Tudo isso eu não sei se é amor. Tudo isso eu não sei se é paixão. Eu só sei que a lua me falou. Que tudo isso vem do coração. Do coração. 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 Coração do coração. Ontem à noite eu conversei com a lua a respeito de você. No momento em que o silêncio da rua afagava o meu ser. Mas ontem à noite eu conversei com a lua a respeito de você. No momento em que o silêncio da rua afagava o meu ser. E me dizia que eu preciso tanto de você. E que teu corpo quer muito falar com o meu. E que podemos ser felizes. E viver uma vida nova que a gente nunca viveu. E viver uma vida nova que a gente nunca viveu. Tudo isso eu não sei se é amor. Tudo isso eu não sei se é paixão. Eu só sei que a lua me falou. E tudo isso vem do coração. Do coração. Coração. Do coração. Ontem à noite eu conversei com a lua a respeito de você. Mas ontem à noite eu conversei com a lua a respeito de você. Ontem à noite eu conversei com a lua a respeito de você. Você, você, você. Você, você, você. Você. Visão da consciência. consciência. Hoje em dia não existe ninguém surdo, e há pessoas que não enxergam o que vê, consciências não se resumem em pés de muros, a violência já nos contenta de prazer, as barreiras só dialogam com os mudos, que se expressam tudo aquilo que se crê, e o tempo vai crescendo por mais curto, ou curto prazo, prazo de cadê você? Mas comigo acontece, acontece o que acontecer, pimenta fica doce, doce sabendo comer, Mas comigo acontece, acontece o que acontecer, eu só sei que a vida é curta, é curta por mais que viver, Larauê, Larauê, Larauá, Larauê, Larauê, Larauá, Hoje em dia não existe ninguém surdo E há pessoas que não enxergam o que vê Consciências não se resumem em pés de muros A violência já nos contentam de prazer As barreiras só dialogam com os mudos E se expressam tudo aquilo que se crê E o tempo vai crescendo por mais curto Ou curto prazo, prazo de cadê você? Ou curto prazo, prazo de cadê você? Mas comigo acontece, acontece o que aconteceu Pimenta fica doce, doce sabendo comer Mas comigo acontece, acontece o que aconteceu Eu só sei que a vida é curta É curta por mais que viver Eu só sei que a vida é curta É curta por mais que viver Lá, 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 Fica doce, doce, sabendo comer Mas comigo acontece, acontece o que acontecer Eu só sei que a vida é curta, é curta por mais que viver Eu só sei que a vida é curta, é curta por mais que viver Lá daacyj, lá daé, lá daáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá No caminho do dia seguinte Meu pensamento vive a caminhar Na certeza que não existe A incerteza a mim domina Na mente de um novo tempo Luce potente é o meu pensar É tão bonita a divina paz Que sempre nasce de um olhar A maior força na alma É a verdade pra se conservar Dos seus grandes mistérios Dentro da gente Nas estradas que uma mente andará Dos seus grandes mistérios Dentro da gente Nas estradas que uma mente andará 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 Na mente de um novo tempo Luce potente é o meu pensar É tão bonita a divina paz Que sempre nasce de um olhar Que sempre nasce de um olhar Nas estradas que uma mente andará 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 Café com pão, bolacha não Café com pão e bolacha não Assim cantava o trem aqui do meu serrão Café com pão, bolacha não Café com pão e bolacha não Assim cantava o trem aqui do meu serrão De manhã cedo quando ele chegava E que parava lá na estação A garotada toda se amarrava Ao ver o trem cantar sua canção Café com pão, bolacha não Café com pão e bolacha não Assim cantava o trem aqui do meu serrão Sinceramente eu só sei dizer Que da baimina só restou lembrança Da melhor fase do meu viver Que foi os meus tempos de criança Café com pão, bolacha não Café com pão e bolacha não Assim cantava o trem aqui do meu serrão Café com pão, bolacha não Café com pão e bolacha não Assim cantava o trem aqui do meu serrão Naquele tempo, o tempo dizia Que a baimina que a baimina Que a baimina fez uma doação Trouxe esse trem com tanta alegria E ele cantava o tempo, o tempo dizia E ele cantava pro meu coração Café com pão, bolacha não Café com pão e bolacha não Assim cantava o trem aqui do meu serrão Café com pão e bolacha não Café com pão e bolacha não Assim cantava o trem aqui do meu serrão Do meu serrão Café com pão e bolacha não Nas grandes metrópoles e nos interiores A fúria do sorriso da violência cresce E lentamente quem padece reconhece muito bem a dor De um jardim solitário que clama a perda brutal De sua flor E Caí, ô irmão de Abel Está solto nas ruas E o rei Herodes Ordenando a matança De nossas crianças E até quando iremos ver no céu As estrelas e a lua E até quando iremos viver Só de esperanças E os tributos que pagamos a cada dia Fica mais caro E nessa guerra sangrenta e violenta Aonde vamos chegar E o amor e o respeito ao próximo A todo instante Fica mais raro E perante a Deus ainda Há muito tempo para a gente Viver e amar 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 E Caí, ô irmão de Abel Está solto nas ruas E o rei Herodes Ordenando a matança De nossas crianças Esperanças E até quando iremos ver no céu As estrelas e a lua E até quando iremos viver Só de esperanças E os tributos que pagamos a cada dia Fica mais caro E nessa guerra sangrenta e violenta Onde vamos chegar E o amor e o respeito ao próximo A todo instante Fica mais raro E perante a Deus ainda Há muito tempo para a gente Viver e amar 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 Ah, chorei Ah, chorei